A gente até pode apontar que a gente está numa estabilidade com um leve declínio, né? Tanto as internações na rede SUS municipal, se for comparar com duas semanas atrás, reduziram perto de 30%, né? E as nossas taxas de ocupações já estão há mais de uma semana abaixo de 90%, né? E quando a gente avalia as notificações de sino respiratório aguda grave, elas já estão apresentando um ligeiro declínio em volta de 15% comparado a 14 dias atrás. Então, o que os dados apontam é que a partir do final de março a gente começou uma estabilidade, né? E um leve declínio agora no início de abril. O que preocupa é que apesar de a gente estar numa estabilidade até decrescente, a gente ainda está com muito caso e muito óbito ainda por Covid aqui em Goiás e em Goiânia também. Sérgio, os testes positivos mostram uma queda, os testes, né? Mostram uma queda dos casos positivos, nos registros de Covid. A cada 100 testes, 16 confirmavam como positivo, agora menos de 6. É um número que, claro, ainda é alto, mas já traz um fio de esperança para todos nós. A pergunta que eu te faço é, com relação à taxa de ocupação dos leitos de UTI. Há semanas atrás a gente observava, inclusive trouxemos a informação aqui no Jornalismo da Record, de pessoas que esperavam, estavam na fila aguardando por uma vaga no leito. Essa fila já está zerada na capital? Em Goiânia, na rede pública municipal, nos leitos que são solicitados na central regulação de Goiânia, ela está praticamente zerada. O número de pedidos que entram das unidades, principalmente das unidades pré-hostaladas nossas, dos CARES, das UPAs, não há mais fila de espera. Então, essa é o que ocorre um pouco. E isso vem refletindo mesmo, porque a gente teve uma ligeira queda na ocupação dos leitos. O que preocupa é que a gente ficou quase um mês de ocupação muito alta. E agora, há mais ou menos duas semanas, a gente inicia essa queda. Doutor, o senhor que está aí na linha de frente, que está trabalhando, enfim, sem poder parar também por ser médico, qual é a sensação? Queria até que o senhor trouxesse um relato pessoal para nós aqui, para a gente encerrar. A gente está realmente colhendo agora os frutos desse isolamento? Funcionou, na sua opinião? A gente corre risco de uma terceira onda? Como é que está o seu coração? Como é que vocês, médicos, estão sentindo esse momento que a gente está vivendo? Não, eu não tenho dúvida que a gente, quando a gente analisa os dados, a gente vê que a partir do final, do meio de fevereiro, e principalmente no final de fevereiro, início de março, a gente tem uma subida de casos em Goiânia, em Goiás, mas em Goiânia principalmente, assustadora. A gente não sabia para onde a gente ia parar. Com a entrada da variante P1, e a variante P1 é brasileira, a variante amazônica, mudou o perfil dos casos em Goiás, em Goiânia, e a gente vê um aumento que a gente nunca, não vivemos no ano passado. E esse aumento, ele é paralisado, mais ou menos, de 7 a 15 dias depois da publicação dos primeiros decretos. Então, e isso, a partir do segundo decreto, a gente começa a apresentar uma estabilidade e algum declínio. Isso, obviamente, nos primeiros, no início, o sintoma. A internação demora um pouco mais a cair, e o óbito é o último dado a cair. Então, eu não tenho dúvida que, provavelmente, se não fosse o decreto, a gente teria ainda um crescente de casos e, consequentemente, óbito. Assim, se a gente tem chance de um... O problema é que a gente ainda não caiu em níveis confortáveis. Então, preocupa a retomada de atividades nesse momento, porque, apesar de estar caindo, nós ainda não caímos em níveis que a gente possa dizer que, nas próximas semanas, nós não vamos ter, de novo, um recrudescimento.